Tô aqui com essa notícia que pegou barrenses de surpresa. Hoje, Casimiro de Abreu, recebeu a devastadora notícia do falecimento de Quinha, Adair de Abreu Souza, deixando toda a comunidade envolta em um profundo luto. Quinha era uma pessoa extremamente carismática, cujo impacto em nosso município, e especialmente em Barra de São João, era inegável. Quinha já havia desempenhado papéis fundamentais na política local, tendo sido ex-vereador e ex-vice-prefeito, sempre trabalhando incansavelmente em prol do bem-estar de sua querida cidade. Sua dedicação e comprometimento com a comunidade deixaram uma marca indelével, e seu legado perdurará nas memórias de todos que tiveram a honra de conhecê-lo. A triste notícia de seu falecimento ocorreu nesta manhã de sábado, 28 de outubro de 2023, deixando um vazio imensurável em nossos corações. Embora as informações sobre as circunstâncias de seu passamento ainda não tenham sido confirmadas, rumores indicam que Quinha nos deixou devido a um infarto. Neste momento difícil, expressamos nossos mais profundos pêsames à família de Quinha, seus amigos e a toda a comunidade de Barra de São João, que encontrem força e consolo para enfrentar este momento de dor e perda. Descanse em paz, Quinha.